BBB 22, Bruna Gonçalves é eliminada com 76,18% dos votos. Olá tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade se inscreva no canal e deixe seu like. Na noite desta terça-feira, 22, aconteceu mais um paredão na casa do Big Brother Brasil 22, é disputa entre Bruna Gonçalves. Gustavo e Paulo André fez o jogo acabar para a bailarina, que foi eliminada com 76,18% dos votos. Gustavo teve 22,24%, enquanto Paulo André ficou com 1,58%. Amei muito conhecer todos vocês, foi um sonho, tô muito feliz. Quando a gente vai fazer um espetáculo, a gente fala merda então, merdão para vocês. Bom jogo para vocês, espero vocês lá fora. Uma nova história começa para mim agora. Boa sorte, amo vocês, disse Bruna, antes de deixar a casa. Na conversa com Tadeu, o apresentador falou do fato que ela era fã do BBB e da dificuldade e diferenças de ser telespectador e participante. Nunca, nossa, eu assisto muito programa, mas uma coisa é assistir, outra coisa é ser participante. Eu nunca imaginei que fosse tão difícil. Eu demoro um pouco para me relacionar com as pessoas e isso pode ter me prejudicado. Eu sabia que isso poderia me prejudicar, eu não podia forçar algo que eu não sou. Não tem como forçar a barra. Eu tenho certeza que eu não consegui mostrar o que eu precisava, disse Bruna. E agradeceu. Eu agradeço a oportunidade, estou em paz comigo mesma. Foi a experiência mais doida e mais gostosa e valeu muito a pena finalizou. Antes da eliminação, o programa mostrou algumas dos melhores momentos da semana, dando destaque para o jogo da discórdia da última segunda-feira, 21, que mexeu bastante com a casa e rendeu muitos acertos de contas, até a tarde de hoje com uma discussão entre Gessilane e Pedro Scooby. Além disso, o BBB fez um VT comparando os brothers com heróis das histórias em quadrinhos, quase que dividindo os grupos. Deixando Thiago Abravanel em dúvida sobre quem rumo tomar dentro do jogo, antes da eliminação. Na primeira conversa de Tadeu Schmidt com a casa, ele falou com os três emparedados e questionou como estava o nervosismo de cada um deles. Eu estou nervosa. Tô me tremendo muito, mas muito grata, orgulhosa de mim, agradecer todo mundo que votou em mim. Eu queria muito que o Brasil me deixasse aqui para mostrar meu lado jogadora. Se eu voltar, será um recomeço para mim para mostrar a Bruna jogadora. Essa oportunidade é única, disse Bruna. Eu estava tranquilo há uma hora, que acrescentou, após ser questionado por Tadeu se havia se arrependido de algo. Eu não me arrependo. Minha estratégia é muito arriscada, mas eu, em uma semana, fiz mais que muita gente que está há um mês. Eu falei que ia movimentar e movimentei. Quero muito ficar, afirmou Gustavo. Eu estou acostumado a lidar com essa pressão, mas confesso que é um momento muito diferente do que já vivi. É tudo completamente diferente, um mix de emoções. Nas Olimpíadas, eu só dependia do Paulo André. Aqui é um pouco diferente, depende de mais coisa. É desesperador. Estou muito grato de estar aqui e gratificante viver essas experiências com as pessoas que estão aqui, afirmou Paulo André, fazendo alusão à pressão que já sofreu no esporte, já que é prática atletismo profissionalmente. E aí na sua opinião quem ganha essa edição? Deixe sua resposta nos comentários e até a próxima!